O lugar perfeito existe e ele pode ser seu melhor investimento. Chegou a Paranavaí o loteamento San Fernando, bem localizado, de fácil acesso e próximo a pontos importantes da cidade, como Unespar, Fatesse, Hospital e BR. Já estamos com as obras finalizadas, ruas pavimentadas, energia, água potável, esgoto e arborização. Parcelamento em até 120 vezes e parcelas a partir de R$ 474,00 com entrada. Lotes a partir de 150 metros quadrados. Realização e leve loteadora. R$ 474,00 com entrada.